Você deu um tiro em mim sem colete agora Calma, respira fundo Eu não sei Você já namorou quantas vezes, Nana? Dois Duas vezes só? Você ainda sofre por ele? Não, se namorar, namorar que ele tá dizendo Vai sofrer Namorar que ele tá dizendo é atos sexuais Se já fizesse quantas vezes Não sei quantas vezes, muitas Você caiu um bambulei já Pronto, é um bambulei Você deixou lá sem graça, porra Acontece muito E você, pai? Rapaz Eu com essa cara aqui Eu vim dar meu primeiro beijo com 17 anos, né? Minha primeira Depois nós vamos fazer um vídeo contando minha história Minha primeira vez Minha primeira vez foi com 17 anos E tem que falar um outro vídeo hoje que a gente vai gravar da maconha, pai Pronto, vamos gravar, eu tô indo embora Dá pra deixar pra galera ver aí a parada Da maconha e da virgindade Da virgindade, as duas Você deixou a Nana tímida? Tô pensando Acho que eu de carro transmo em 60 vezes, eu acho 60? 60 quê? Vezes Já transou? 60 pessoas diferentes, é muito ou pouco? Ah, 60 pessoas? Meu Deus do céu Eu acho que é 60 pessoas, acho que 55 55 Mas é 29 Já transou na vida? Claro 55 pessoas diferentes? É muito ou pouco? Sim, achei muito Não, a pergunta é pra vocês Isso é muito pra vocês? Muito? 55 pessoas? Não, tipo a gente que é da mente que vive, que roda o mundo, é normal Você, Nara? Você Não, mais de 20 ou menos de 20? Menos de 10 Mentira, grana Deixa de 26 muitas vezes Menos de 5 Ela tá zoando com a gente Deixa de ser uma perra, você é uma perra O povo quer tirar foto contigo Vamos tirar, só terminar o vídeo Espera aí, Pernamor, respira fundo 55? E você? Eu tô chocada Mais de 10? Não, claro Mais de 10 também Não, mas não seja hipócrita não Mas acho que menos de 15 Menos de 15 Essas meninas mesmo Eu sou 15, pai, é coisa boa Você já namorou dois, vende, mãe Eu também tenho dois namorados Se quiser, não, seja o terceiro 10, é impossível, 55 Nada Só porque eu tenho essa cara, só porque eu tenho essa cara assim, troncha no cinema Eu tenho uma amiga que já fez mais de 60 vezes Ah, de... Pessoas Pessoas, pessoas Vamos, vamos Vamos, tá, essa faixa aí mesmo, pô Eu não sei, essa faixa aí mesmo Não, a pergunta é pra vocês Então a gente vai ter DR Essa faixa é mesmo Se chegar, ó, ó Vai ter duas respostas num vídeo só 100 mil likes Não, não vai falar não Não vai falar com quantas pessoas ele já fez sexo na vida Eu falo, na real Você já contou, pai? Tipo assim, nós já contei Chegou na primeira, segunda Mas tipo Quando eu era criança eu anotava, pai Quando eu era adolescente Quando eu comecei a transar, quando eu não transar com ninguém Aí eu comecei, né? 20 No primeiro ano que eu estourei assim de veio Foi 20 Aí 30, 40 Faz algum tempo que eu não sei o que é uma vulva É verdade É que na realidade, galera Existe pra muitas pessoas um tabu no sexo, né? Falar, ó, pra outras não Se você conversar com algumas meninas lá Que eu já Eu estou aprendendo muito com sexo com as meninas, né? Tem pessoas que lidam com sexo como se fosse jogar bola É, é normal Ah, joguei bola ali e perdi, galera Eu acho que é suave Depois de uma safidade você falar sobre isso É suave pra você, galera? Não Ainda não A cara dela é pra saber Não, uma coisa é falar só sobre as suas intimidades Mas sexo em fim geral eu acho que é uma forma Essas coisas aqui perguntam assim Posso responder, mas não sei Mas tipo, todos os dias, todos os dias da minha vida eu gosto Todo dia? Todo dia eu gosto Porque é tipo, ah, não tem ninguém hoje pra gente fazer amor O cara vai no banheiro, bota o xixi, xixi, xixi Não dá, não dá, não dá É bom demais, tipo Olha, o cara se masturbar, não passa covid, não passa DST E o cara ainda Você, você já Eita, fia dele na miséria dos caminhões Você já introduziu esse vibrador? Não, vibrador não Mas não, o famoso romaranha Oh, DJ, oh, DJ DJ azeitona É normal, pô É romaranha? É romaranha aqui, ó DJ é normal, né? Mas é romaranha É romaranha não, cadê? É romaranha aqui, ó Introduz esses dois dedos assim, ó Mano, eu choro de rir É sério, pô, aprendi, ó É romaranha, tem a caquila voadora italiana Estilingue Estilingue Eu vou fazer pra você Fala aí, fala aí Eu não sei de onde ele saca tudo Eu, tipo Eu aprendi, eu aprendi a fazer o sexo Assistindo o vídeo pornô Tipo Minha primeira vez, tá? Não foi aquelas coisas, mas tipo Eu dei o gás Tipo Ah Eu não sabia nada de posição E assistindo xivir, xivir Pois é todas as posições Até a prostituta disse Poxa Meu nome era Gilderlande Era nem cremosinha ainda Poxa, Gilderlande Como é que você sabe tudo disso? Aí tudo aqui Minha mente tá na cama sutra Eu vou lhe ensinar todas as posições Posição do frango assado Balinheira Estilingue Caquila voadora italiana Entendeu? Meu sonho é conseguir Meu sonho é conseguir Me auto-chumpar Mas pra isso Eu já tentei De todas as formas Aí, Tô Depois vamos fazer uma vaquinha Vamos fazer uma vaquinha no canal Pra me tirar duas costelas Pra poder introduzir Não tem verdade Fala isso Não, porra É a verdade É o que se passa Entendeu? A galera não acompanha Mas você, pai É o cara mais sensiado de sexo Que eu já vi na vida Eu não vou mentir Você já tentou também, Tô O homem não adianta mentir Todo homem já tentou Se auto-chupiscar Mas a questão era Você já fez o homem-aranha O homem-aranha? O homem-aranha Agora você vai tentar Você vai fazer E vai nos dizer a experiência Se soltou a teia ou não Entendeu? Você tá deixando ela tímida Olha, a galera Você tá tímida não E você tem quatro paredes Isso faz louco E você tem quatro paredes 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 Alguém morreu, pai. 4 horas da manhã, 3 e 40 da manhã. Tô aqui pra falar, avisar alguns recados aí. Um deles é que a mansão Maromba vai mudar em 2021. Muita coisa boa aconteceu em 2020 pra mansão Maromba. Todo mundo que entrou na casa, ninguém saiu com coisa negativa, ninguém saiu devendo. Ninguém perdeu o seguidor, pelo contrário. Todo mundo que entrou, ganhou. Todo mundo que entrou, ganhou o seguidor. Todo mundo que entrou na mansão Maromba, ganhou alguma coisa, sabe? Então, mesmo não trabalhando, ganhou. Mesmo não sendo boa, ganhou. Então, todo mundo ganhou, tá ligado? Só que eu vi que muitas pessoas não deram moral. Muitas pessoas... Eu tinha que cobrar. Muitas pessoas eu tinha que implorar pra gravar vídeo pro canal deles. Criar vídeo, sabe? E depois que eu trouxe o Cremozinho, o Boquinha, o Pobreixo, o Cabisbaixo, a galera do Nordeste, o Gordinho. A galera valoriza demais a oportunidade. Agradece todos os dias, sabe? A galera é diferente, a galera é humilde, sabe? A Nara, Paraguai, me agradece toda hora, velho. Então, 2021 é uma era de deixar as pessoas que realmente merecem estar comigo. Se vocês repararem, do nada, vários personagens, várias pessoas vão sumir da Mansão Maromba. Por quê? Conseguiram o que queriam, conseguiram, foram pra frente, abraçaram a oportunidade e mesmo não produziram, ganharam. Então, elas estão dando espaço pra outras pessoas. Vou reformular o time 2021. Muitas pessoas estão indo embora. Muitas pessoas voltarão. Muitas pessoas não voltarão. E vai mudar 2021, sabe? Principalmente, cansei de algumas pessoas entrarem na mansão, ganharem. Ganharem seguidor. Ninguém perdeu seguidor, sabe? Ninguém saiu perdendo, todo mundo saiu ganhando. E saí falando mal de mim. Acabou isso aí, mano. Acabou. 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 Marcha. 2021 é trabalho. Eu acho que vai ser um ano muito potente pro meu canal, pra minha vida. Pros meus canais, né? Então, deixa um like, deixa um comentário. O Crimozinho vai pra casa dele. Vai pra mãe dele. E vai voltar em janeiro. A gente tem muitas coisas que eu e ele juntos. Né? Eu vi um cara humilde, um cara que abraçou a oportunidade, um cara que quer estar junto. Mudou, tá com nós, tá ligado? E vai mudar. Tamo junto, fellas. Manção Maromba 2021 promete. Acompanha. Tem um puta potencial. E quem não vê esse potencial, marcha. Quer falar mal? Não vai falar, porque 2021 vai vir com regras, sai divulgado, 30%, porque a gente vai mudar a estrutura. Vamos dar uma estrutura melhor. Vamos pras cabeças. Tamo junto, quem tá acompanhando, quem tá curtindo o conteúdo, quem tá junto. Um poço pra mim. Ótimo. Um poço pra mim. Um poço pra mim. Um poço pra mim. O que é isso? Um poço pra mim. Obrigado.